Todo mundo conhece como bico de papagaio, mas o nome científico é osteófito ou osteofitose. Mas o que é bico de papagaio? Vem cá que eu vou te mostrar. Falando de uma forma simples, bico de papagaio é uma saliência criada na vértebra da coluna, formando um bico. Pode ser em uma só vértebra, como pode ser em duas vértebras, formando um bico duplo. Mas como corrigir esse problema através da criopraxia? Vai depender muito de onde esteja formado o bico. Vai ser de acordo a um desvio ou bloqueio. É justamente por causa disso, do desvio ou bloqueio, que forma um bico de papagaio. Eu vou te mostrar um ajuste, como ajudar a aliviar o sintoma do bico de papagaio, fazendo uma sessão de quiropraxia. Vamos supor que esse bico de papagaio foi criado justamente na região dorsal ou torácica. Ou seja, anterior, na frente, com lacifose, vai pinçar na frente, pressionando o disco aqui e formando o bico entre as vértebras. Vamos supor, a T7 e a T8. Então, eu tenho que tirar essa pressão. Assim, tirar a pressão fazendo isso. De que forma eu vou fazer o ajuste? Paciente sentado na maca, dessa maneira. Cruza os braços, colocando no trapézio. As mãos no trapézio. Por favor, esse braço embaixo. Isso. Ok. Eu vou segurar aqui no braço dele, dessa maneira. E colocar aqui, essa junção aqui do braço, no trapézio dele. Aqui, aliás, desculpe, no deltóide dele. Dessa maneira. Tá bom? Assim. E vou localizar a vértebra que está bloqueada. Tá? No caso, entre a T7 e a T8. Vou segurar, T7 eu já medi aqui, T8 aqui. Vou fazer assim. Pressiono e trago ele em extensão. Já que o problema é anterior em flexão. Então, eu tenho que trazer ele em extensão. Segura aqui, localiza a vértebra. Pressiono com o dedo polegar e trago ele para trás em extensão. Dessa maneira. Ó. Tá vendo? Dessa maneira. E do outro lado, eu faço a mesma coisa. Tá? Tirando essa pressão. É necessário mais de uma sessão para que haja êxito no tratamento. Tá aí a explicação pra você. Dê o seu like, compartilhe, curta. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.